Ao lado de outro Nosso amor sem esclarecer Mas quantas das vezes senti o desejo De pedir-te um beijo, mas não fui capaz Te amei em segredo, porque eu tinha medo A nossa amizade era forte demais A nossa amizade que foi acorpada De ter separado estes dois corações Que tanto se amava, porém em segredo Os dois tinha medo da declaração Mas eu não sabia que você sonhava Nem adivinhava a sua intenção Por você esperei Até que entreguei A outra o meu coração Não chore querida, esqueça o passado Eu já estou casado E você também Aceite os carinho De outro a seu lado E ao lado de outra sou feliz também A culpa foi nossa Destino exatino O nosso destino Não teve cremência Somos obrigados A viver condenado Pelo tribunal Pelo tribunal da nossa consciência Música 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 Música